Fala meu povo, minha pova! Eu tenho recebido muitos recados perguntando como que foi o início da minha carreira e nossa, quanto tempo já passou, galera, meu Deus, como o tempo voa! Nem parece que eu já tô há 16 anos nessa carreira, 16 anos, mas olha, antes de responder eu queria agradecer a todas as pessoas que me fizeram essa pergunta porque sem querer me deram a oportunidade de revisitar a minha história e o melhor, bem Vinícius, eita, saudade! Eu me lembro de cantar nos videoquês, nas festinhas que eu ia, nas rodinhas de violão também, né? E sempre que eu ia assistir um show assim, eu era convidada pra dar uma palhinha, sabe? Bem início mesmo, né? Eu ficava sempre muito, muito nervosa, mas só até acabar a primeira música, né? Na verdade, gente, até hoje é assim, tá? Acho que o dia que não for assim vai perder a graça. Se existe uma preocupação de dar certo é porque existe cuidado, né? E se existe um cuidado com alguma coisa é porque existe muito amor envolvido. Eu levava tão a sério toda vez que eu cantava, eu não conseguia relaxar, de jeito nenhum, não conseguia. Eu era super, super tímida, eu ficava muito, muito nervosa. Eu mal me mexia, gente, pra cantar, eu ficava assim, ó, imóvel, estática. Meu corpo, sabe? Ficava assim, Brasil! Tanto que a primeira vez que eu levantei meu braço pra cima, assim, no final de uma música, minha mãe comemorou tanto com a família inteira, tanto! Eu me lembro que ela ficou se achando, só porque a filha dela aqui levava muito jeito pra coisa, né? E nesse dia eu tinha interpretado muito a música, só porque eu levantei o braço pra cima no final da música. Ai, gente, até que dei o meu primeiro passo com a ajuda da minha mãe, né? Uma coisa que eu sempre falo pras pessoas que me procuram, né, sempre pedindo ajuda pras suas carreiras, é que é muito importante ter alguém te apoiando, sabe? Mas também você não pode depender disso pra começar. Se você gosta e quer muito mesmo alguma coisa, mesmo que ninguém te apoie, vai atrás, comece de algum lugar. O importante é começar, dar o primeiro passo e assim as coisas vão fluindo, naturalmente. Minha mãe e eu, a gente gravou juntas várias fitas cassetes, eu cantando várias músicas que ela gostava, que no fundo eu também gostava, né? Claro! Eu não tinha as minhas referências musicais ainda. Eu acabava cantando o que os meus pais ouviam, né? Na época eles Regina, Tim Maia, Maria Bethânia, Ana Carolina... Enfim, entre outros grandes nomes aí da nossa música popular brasileira. E o mais engraçado é que eu nem me preocupava muito com a minha imagem, não. Eu tava até hoje, eu sou muito assim, gente. Eu me lembro que eu gravei os vídeos com o uniforme da escola, sem o fundo musical, sem violão, só no bogó mesmo, sem maquiagem. E pra minha surpresa, o telefone tocou, gente. E quando eu já tava dentro do carro, na minha mãe, indo pro Rio de Janeiro, eu e ela, a minha primeira experiência profissional seria em rede nacional e ainda por cima na Rede Globo, gente. No meio do caminho, eu até pensei, sabe, em existir, sei lá, curtir as praias do Rio de Janeiro com a minha mãe, ao invés da gente gravar, né, o programa Gente Inocente, que na época era com o Márcio Garcia. Mas aí, algo dentro de mim, a minha voz interior, sei lá o que era, me fez ficar quietinha na minha e continuar. A minha mãe percebeu que eu tava muito nervosa. Claro, né, gente? Mãe é mãe. Embora ela seja psicóloga, ela também tava muito nervosa. Afinal, o santo de casa não faz milagre, né? Quer dizer, mais ou menos, quem é que disse isso? Porque naquele dia ela fez milagre sim. Ela mandou eu fazer aquela técnica de cheirar a florzinha e soprar a velhinha, sabe como é? E eu fiquei calminha, capotei, fui dormindo de São Paulo até o Rio de Janeiro. Mas chegando lá, quem é que disse que teve gravação? Pois bem, gente, minha primeira frustração em minha carreira. Aconteceu um blackout na época, foi ano 2000, se não me engano. E o Brasil inteiro tava sem luz, inclusive o Projac, onde eu gravaria o meu primeiro programa. Mas aí voltamos pra casa, foi uma mistura de alívio, de frustração também. Eu queria e não queria gravar, né? Mas tudo bem. Tudo acontece no momento certo, quando tem que ser, né? Mas aí na semana seguinte a gente voltou pro Rio de Janeiro e finalmente eu consegui gravar o programa. Eu pensava que na TV era tudo muito grande, sabe? E realmente o Projac é muito grande, é praticamente uma cidade, né? Mas os estúdios são bem pequenininhos, bem aconchegantes. E aí eu participei do quadro Cantando no Chuveiro. E se a criança cantasse mal, a mãe levaria um banho. Mas graças a Deus, a minha mãe não tomou banho nenhum. Graças a Deus. O que me motivou demais a continuar, né? A minha carreira. E claro, de não ser motivo de bullying no dia seguinte na escola, né gente? Que é o maior medo de toda criança e adolescente dentro da escola. Eu me lembro que eu saí de lá com uma certeza. Era o que eu queria fazer o resto da minha vida, sabe? Mas se eu soubesse o quanto aquela experiência marcaria a minha vida pro lado bom, eu não teria sofrido tanto de ansiedade, não teria ficado tão nervosa. Por isso eu falo sempre da importância de vivermos aqui, o agora, né? Seja o que você estiver fazendo. Quando a gente se concentra no presente, tudo é real. A gente vive muito intensamente. E no fundo a gente só percebe que viveu mesmo, né? De corpo e alma, quando a gente sente saudades. E a minha mensagem de hoje pra vocês, meu povo me afolva, é que a saudade é o preço que a gente paga pelos bons momentos vividos. E recordar também é viver. Quem já ouviu isso? Bem clichê, mas isso é real. Então, gente, vivam-o aqui agora. Tem até um negócio que eu tava estudando esses dias e chama Estado de Flow. É muito legal, pesquisem depois no Google. É quando você tá muito, realmente, intensamente num momento, sabe? Seja o que, meu, seja vendo um seriado, seja cantando uma música, seja fazendo as contas, né? De casa. Pode perceber que todos os momentos que você vive intensamente são os momentos que depois você vai sentir muita saudade. É isso. Muito obrigada pela atenção de vocês de hoje. Valeu, galera! Obrigada, galera!